CAPÍTULO 112 RESUMO DE EXPERIÊNCIAS Nosso trabalho com a igreja de Battle Creek estava quase concluído, e apesar de estarmos muito exaustos, fomos reconfortados por havermos testemunhado os bons resultados. Assim, animadamente nos juntamos ao irmão J.N. Andrews, na longa viagem ao Maine. No caminho, realizamos uma reunião em Roosevelt, Nova York. O testemunho número 13 estava fazendo sua obra. E aqueles irmãos que tomaram parte no descontentamento geral contra nós, começavam a ver as coisas em sua verdadeira luz. Esse encontro foi de trabalho árduo, no qual foram apresentados testemunhos diretos. Confissões foram feitas, seguidas de um retorno ao Senhor por parte de membros afastados da igreja e pecadores. Nossos trabalhos no Maine começaram com a Assembleia de Nordwock, em 1º de novembro. Como usualmente fazíamos, meu marido e eu apresentamos claro e decisivo testemunho em favor da verdade e da disciplina apropriada, e contra as diversas formas de erro, confusão, fanatismo e desordem, decorrentes, evidentemente, da ausência dessa disciplina. Esse testemunho era especialmente aplicável à situação geral no Maine. Pessoas desordeiras que professavam observar o sábado estavam em rebelião e trabalhavam para difundir o descontamento através da Assembleia. Satanás as ajudou e elas chegaram a ser relativamente bem-sucedidas. Os pormenores são demasiado penosos e de pouquíssima importância geral para serem aqui registrados. Seria suficiente dizer que, na ocasião, em consequência desse espírito de rebelião, de crítica e de uma espécie de ciúme infantil, murmuração e queixas por parte de alguns, nossa obra no Maine, que poderia ter sido feita em 15 dias, exigiu sete semanas das mais difíceis e desagradáveis lutas. Cinco semanas foram perdidas, sim, mais que perdidas, para a causa no Maine. Nosso povo de outras partes da Nova Inglaterra, Nova Iorque e Ohio ficou desprovido de cinco reuniões gerais devido à nossa permanência no Maine. Mas, quando deixamos esse estado, fomos confortados com o fato de que todos haviam confessado sua rebelião e que alguns tinham sido levados a buscar o Senhor e abraçar a verdade. O que vem a seguir, referente a pastores, ordem e organização, tem especial aplicação à situação no Maine.